A gente tem um problema muito grande. As pessoas falam, o steel frame é caro. E eu falo, cara, você não sabe do que você tá falando. Se você comprar a placa cementícia, aço, placa de gesso com tijolo em bolso, é mais caro sim. Onde que você é mais barato? É na mão de obra. Porque a mão de obra é muito mais rápida. É muito mais... Ontem até falaram comigo, Helena, não é fácil. Eu falo que é fácil, né? É fácil de montar, as pessoas falam, não é prático, é simples. Fala que é simples. Então é simples de se montar. O que é lucro pra vocês? Faturamento é uma coisa, lucro é outra coisa completamente diferente. O que é lucro bruto, né? Eu tenho o valor no meu orçamento que eu dei pro meu cliente e eu tenho o meu custo direto. O que é o meu lucro líquido? É o valor de venda. Eu passei um orçamento de 100 mil. Eu tenho o meu custo direto, eu vou tirar o meu custo direto, eu vou tirar o meu custo indireto. Aí sim eu tenho o meu lucro líquido. O que é o custo direto? Basicamente a gente tem o custo de material. E se a gente considerar uma parede, a gente tem a parte da estruturação, do placamento, do acubamento e da custo. Agora se a gente for pensar, né? Outra parte do custo direto é a mão de obra. É o que eu pago pro meu montador. O que eu pago? Você tem o salário de carteira, que é um, e você tem o salário com encargos. Você tem que saber o quanto que é o custo diário da sua mão de obra. Ah, Helena, eu dou preço por metro quadrado. Bacana isso, o cara te faz de mau humor. Ao invés de produzir 10 metros quadrados, ele vai produzir 5. Com custo direto, a gente vai considerar sempre o material e a mão de obra, o que eu pago. E a maioria das pessoas sabem calcular isso. Na verdade, a maioria das pessoas só controlam isso.